Entrevista com o Sargento Souza Filho, ele que está comandando a guarnição do giro e a operação aqui no bairro Planalto. Sargento, quais as informações dessa operação aqui? Como foi que vocês chegaram? Quem são esses elementos que estão sendo presos? Bom, na verdade, Samuel, a gente estava fazendo já um trabalho há duas semanas, aqui em Parnaíba, com as pessoas que estão vindo de fora, de Terezina, que estava aqui em Parnaíba, e a gente passou a monitorar essas pessoas. E hoje, com a ajuda aqui do pessoal do Tático, que veio até esse local, a gente achou primeiro uma pessoa com aproximadamente 500 pedras de crack, e dessa pessoa a gente começou a conversar com essa pessoa, e essa pessoa nos disse quem era que estava com essa mercadoria toda. A gente chamou o Tático para prestar o auxílio a gente, e quando chegou aqui na casa, já se a gente teve a sorte de achar enterrada essa droga. Acredito que uns 2 kg de maconha e uns 3 mil pedras de crack, mais ou menos. É uma apreensão muito grande aqui para essa região. Significante. É significante porque a gente veio lutando há algum tempo já contra essa guerra de crack, que é uma mavela aqui nessa nossa cidade, e a gente fica feliz pelas famílias. Agora, sargento, é uma quadrilha? É, Samuel, eu creio que seja. Por quê? Porque segura os espaços que a gente tem. Essa senhora, que é de São Luís, que é a esposa desse senhor chamado Paulo, que é uma pessoa que está presa lá dentro, e ele nos informou, uma outra pessoa nos informou que ela viaja e vai buscar de 2 kg de crack todas as semanas em Teresina. Mas uma outra pessoa disse para a gente que quem vai buscar é ele em São Paulo, e traz de 10 kg, de 15 kg. E ele estava agora, estava com dois meses aqui em Parnaíba, já estava querendo firmar já uma boca muito grande aqui em Parnaíba. E tem pessoas presas de fora, além desses? Sim, tem uma de São Luís e outra da nossa capital, Teresina. Então tem uma mulher envolvida, a esposa do traficante? A esposa dele, isso, exatamente. Obrigado.